Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, por um tempo indeterminado, mas, assim que for possível, nós voltamos. Então, estão suspensos o nosso trabalho. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 112 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta é receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Mensagem nº 121, 2021. Turno único, encaminha nos termos dos parágrafos 1º e 6º do artigo 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, medidas accionerativas relativas à proteção da economia do Estado no que se refere à concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS, referentes aos 3º e 4º trimestres de 2016, 1º ao 4º trimestre de 2019, e 1º ao 4º trimestre de 2020. O autor é o governador do Estado, e o relator, o deputado, ele está aqui em passo, a ler aqui o relatório dessa mensagem 121, 2021, de autoria do governador do Estado, a mensagem em epígrafe, encaminha nos termos dos parágrafos 1º e 6º do artigo 225 a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, medidas exonerativas relativas à proteção da economia do Estado no que se refere à concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS referente aos 3º e 4º trimestres de 2018, 1º ao 4º trimestre de 2019 e 1º ao 4º trimestre de 2020. Vamos ler a conclusão. Essa matéria é só mesmo para cumprir o... é proforme, o rito, que já foi aprovado lá no CONFAS, e o governo já votou favoravelmente, apenas para colocar tudo, consultando o legislativo. Então, o projeto de resolução nº 20.021 ratifica medidas de proteção à economia do Estado concedidas aos setores de industrialização, importação e comercialização de veículos e autopeças, importação de veículos e autopeças, distribuidores hospitalares e indústrias de transformação das divisões 10 a 33 da classificação nacional de atividade econômica, nos termos do artigo 225-A, da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Ficam ratificadas as medidas de proteção à economia do Estado conforme exposições de motivos encaminhados por meio da mensagem 121-2021, incidentes sobre o contribuinte mineiro do setor. Inciso 1. De montadoras de veículos responsáveis pela industrialização, importação e comercialização de veículos e autopeças, nos termos do artigo 225-A, da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Inciso 2. De importação de veículos e autopeças denominados corredores de importação, nos termos do artigo 225-A, da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Inciso 3. De distribuidores hospitalares, nos termos do artigo 225-A, da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Inciso 4. De indústrias de transformação das divisões 10 a 33 da classificação nacional de atividades econômicas, nos termos da mesma lei que foi lida, das leis referentes à natureza desse tipo de resolução. E, depois, no artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório sobre o projeto de resolução 2021. Em votação, os senhores deputados e a deputada Laura Serrana, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Mensagem nº 123, 2021, turno único, encaminha os convênios que especifica, aprovado nos anos de 2015 a 2020, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAS, autor governador do Estado, Romeu Zemaneto, relator deputado, Cásso Soares, com a palavra. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, população mineira, aparecer para turno único da mensagem nº 123, 2021, de autoria do governador do Estado, a mensagem encaminha os convênios ICMS que especifica, aprovados nos anos de 2015 a 2020, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, publicado no Diário do Legislativo em 25 de março de 2021, a proposição vem a esta comissão para receber parecer nos termos da decisão normativa da presidência nº 18. Com toda a fundamentação feita, senhor presidente, nobres deputados e deputadas, um minuto, por gentileza, presidente. Eu opino pela ratificação dos convênios ICMS nº 16, 17, 20, 26, 27, 28, 68, 77, 78, 81, 93, 99, 107, 154, 157 e 163, de 2015, 1, 21, 22, 27, 37, 56, 62, 63 e 143, de 2016, 28, 48, 49, 49, 50, 51, 53, 87, 90, 127, 133, 156, 176, 188, 190, 206, 210, 212 e 217, de 2017, 3, 50, 60, 89, 96 e 109, de 2018, 1, 2, 3, 4, 19, 28, 66, 94, 98, 112, 129, 132, 133, 153, 157, 158, 195, 204, 209, 210, 210, 211, de 2019, 6, 13, 22, 52, 63, 64, 80, 81, de 2020, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado, senhor presidente. Esse é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, e a deputada Laura Serrano, se estiver de acordo com o parecer do ilustre deputado Cássio Soares, permaneça, como se encontram, aprovado. Mensagem número 128, 2021, turno único, encaminha nos termos dos parágrafos 1º e 6º do artigo 225 e do artigo 225-A, dito da Lei nº 6.763, de dezembro de 1975, medidas exonerativas relativas à proteção da economia do Estado, no que se refere à concessão de regime especial de tributação em matéria de CMS, referência ao primeiro trimestre de 2021. Autor do governador Romeu Zema Neto, relator do deputado Ulisses Gomes, se estiver em condições. Sim, presidente. De autoria. Faça a leitura do relator, do parecer. Parecer, turno único de mensagem 128, de autoria do governador do Estado, a mensagem epígrafe, encaminha as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do Estado. A proposição, senhor presidente, em análise, trata de benefícios fiscais concedidos individualmente por meio de regimes especiais de tributação a partir do requerimento do contribuinte ocorridos no primeiro trimestre deste ano. São beneficiados os contribuintes dos setores de fabricação de cigarros de palha, fabricação de chaves, cadeados, fechaduras e dobradiças, e do corredor de importação de aeronaves e outros, a que se refere o convênio do ICMS 75. No tocante a aeronaves, não foram beneficiadas as operações de importação de helicópteros, uma vez que o Estado de Minas Gerais já existe ação diferenciada, no caso da empresa fabricante deste produto, denominada Elibras, que fica lá no nosso querido município de Itajubá. O tratamento tributário, senhor presidente, pode ser estendido a outras empresas, desde que requeiram. Isso é muito importante registrar, no parecer, pois dependerá da ação de cada uma das empresas para que tenham o benefício. A concessão do benefício fiscal a todos os setores citados na mensagem em comento, segundo a exposição de motivos, foi adotada, segundo o Estado, pela necessidade de proteção da economia mineira e adoção de medidas que possam manter a competitividade das empresas. Em face do exposto, presidente, opinamos pela ratificação dos regimes especiais de tributação aos setores da economia especificados por meio do projeto de resolução a seguir apresentado. É este o parecer. Em discussão, o parecer, nós, os adoradores inscritos, encerram-se a discussão. Em votação, o parecer, os senhores deputados que estejam de acordo com a deputada Laura Serrano, com o parecer do deputado Ulisses Gomes, permaneçam como se encontram, aprovado. Mensagem 142, 2021, torno único, o autor é a mesma intenção, a mesma ementa, a proposta, a mensagem, aliás, é de autor o governador Romeu Zema, e o relator é a deputada Laura Serrano. Eu pergunto se tem condições de ver se eu... É porque está a Laura Serrano. É o outro que está lá. É o Eduardo Andrade. É o Eduardo Andrade. Há um equívoco aqui, tinha mais um. Essa mensagem, na verdade, tem aqui, eu vou ratificar, porque eu pulei uma. Então, torna nula a minha leitura, e vou fazer a leitura da mensagem 142, barra 2021, turno único. Encaminha os convênios que especifica, aprovado na 181, a reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária. Autor, governador Romeu Zema, relator, deputado Dorgal Andrade. Na sua ausência, eu avoco a leitura e faço a seguir. De autoria do governador do Estado, a mensagem epígrafa encaminha os convênios ICMS nº 97, 98, 99, 100, 101, 104, de 8 de julho de 2021, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. A proposição em análise trata de convênios celebrados no âmbito do Conselho do CONFAS, aprovados na sua reunião, 108, 81ª reunião, 101ª reunião ordinária, realizada no dia 8 de setembro de 2021, dos quais o Estado de Minas é signatário e que devem ser apreciados por essa casa. nós vamos ler só a conclusão, porque a fundamentação também já foi bastante apreciada e aprovada, então, lá no CONFAS, aqui, proforme, então, ratifica-se os convênios ICMS nº 97, 98, 99, 100, 101, 104, de julho de 2021, celebrados no âmbito do Conselho do CONFAS. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova, ficam ratificados os seguintes convênios, celebrados no âmbito do Conselho do CONFAS. O convênio do ICMS nº 97, 21, que altere o convênio ICMS 87,02, que concede isenção de ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da administração pública direta, federal, estadual e municipal. Inciso 2, convênio do ICMS 98, 21, que altere o convênio ICMS 140, 01, que concede isenção de ICMS nas operações com medicamentos. Inciso 3, convênio do ICMS 99, 21, que altere o convênio ICMS 10,02, que concede isenção do ICMS em operações com medicamento destinado ao tratamento dos portadores do vírus da AIDS. Inciso 4, convênio ICMS 100,21, que autoriza a concessão de isenção do ICMS nas operações com medicamentos destinados a tratamento da atrofia muscular espinal. Inciso 4, autoriza a concessão de isenção do ICMS nas operações com medicamentos destinados a tratamento da atrofia muscular espinal. Inciso 5, convênio que altera o convênio, que altera o convênio, o convênio é número 101, 2021, que altera o convênio ICMS nº 18,03, que dispõe sob isenção do ICMS nas operações relacionadas ao programa Fome Zero. Inciso 6, convênio ICMS que altera o convênio e reduz a base, o convênio número 100,97, que reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários que especifica e dá outras providências. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer. Seus deputados e a deputada Laura Serrana, que aprovam este parecer, permaneça como se encontra, aprovado, colocado em votação. Não houve discussão. Então, vamos a seguir, passar para o convênio, convênio não, a mensagem 146,21, do autor governador Romeu Zema Neto e o relator, a relatora é a deputada Laura Serrana. A palavra. De autoria do governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha os convênios ICMS que especifica, aprovados na 35ª reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Publicada no Diário do Legislativo, em 6 de agosto de 2021, a proposição vem a esta comissão para receber parecer nos termos da decisão normativa da presidência, número 18. Pelo exposto, opinamos pela ratificação dos convênios ICMS números 119, 121, 122 e 123, de 23 de julho de 2021, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado. Projeto de resolução ratifica os convênios ICMS números 119, 121, 122 e 123, de 23 de julho de 2021, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Ficam ratificados os seguintes convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. 1. Convênio ICMS, número 119, de 23 de julho de 2021, que autoriza a concessão de crédito presumido do ICMS correspondente ao preço pago pelos selos fiscais efetivamente utilizados nos vasilhames acondicionadores de água mineral natural, água natural ou água adicionada de sais. 2. Convênio ICMS, número 121, de 23 de julho de 2021, que altera o convênio ICMS, número 79, de 2020, que autoriza as unidades federadas que menciona dispensar ou reduzir juros, multas e demais acréscimos legais mediante quitação ou parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive os decorrentes da situação de emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus COVID-19, na forma que especifica. 3. Convênio ICMS, número 122, de 23 de julho de 2021, que autoriza o Estado de Santa Catarina a conceder redução da base de cálculo do ICMS nas prestações internas de serviços de telecomunicações a consumidor final, realizadas por prestadoras de pequeno porte. 4. Convênio ICMS, número 123, de 23 de julho de 2021, que dispõe sobre a adesão do Estado da Bahia e altera o convênio ICMS, número 53, de 2021, que autoriza as unidades federadas que menciona a conceder redução da base de cálculo do ICMS incidente nas prestações dos serviços de transporte intermunicipal de pessoas no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da pandemia causada pelo novo agente do coronavírus SARS-CoV-2. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer, e cessa a discussão, os senhores deputados que estiverem de acordo com o parecer, inclusive a relatora, permanecem, quando se encontram, aprovado. Mensagem, acabou, agora vem, agora, mensagem 154, barra 2021, turno único, encaminho os convênios que especificam aprovado na 30, na, não, na 336, reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária. Autor, governador do Estado, o relator seria o Zé Reis. Eu vou avocar, eu vou distribuir, se, conforme, o de acordo do ilustre deputado Cásso Soares, se ele aceita seu relator. Sempre pronto, presidente. Pois não. Então, com a palavra do deputado Cásso Soares. Presidente, parecer, para o turno único da mensagem número 154 de 2021, de autoria do governador do Estado, a mensagem que encaminha o convênio ICMS número 125 de 2021, aprovado na trigentésima, trigésima, sexta, reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária com o FAS, publicada no Diário do Legislativo em 23 de setembro de 2021, a proposição vem a esta comissão para receber, aparecer nos termos da decisão normativa da presidência número 18. Nós concluímos, senhor presidente, pela ratificação do convênio ICMS número 125 de 3 de setembro de 2021, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado que faz parte deste parecer, senhor presidente. É o nosso parecer. É discussão, parecer, seus deputados, deputados que queiram fazer discussão, estejam com a palavra. Não havendo, nós encerramos a discussão, colocamos em votação o parecer, deputados e deputadas que estiverem de acordo com o parecer do deputado Lucas Soares, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 122, barra 2019, primeiro turno, cria o Conselho Estadual de Combate a Hepatites Virais, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, e outras doenças sexualmente transmissíveis, altera a lei delegada no 180 de 20 de janeiro de 2011 e dá outras providências. O autor, o deputado Noraldino Júnior. O relator seria o deputado Zé Reis e, nesse momento, para a gente dinamizar mais a comissão, eu vou avocar o parecer ao relatório e a quem eu inicio, então, a leitura do parecer. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de linha epícola cria o Conselho Estadual de Combate a Hepatites Virais, síndrome de imunodeficiência adquirida e outras doenças sexualmente transmissíveis. Altera a lei delegada no 180 de 20 de janeiro de 2011 e dá outras providências. A Comissão de Justiça de Constituição e Justiça em análise preliminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em seguida, a Comissão de Saúde ao analisar o mérito da matéria opinou pela rejeição do projeto original e do substitutivo número 1. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública em sua análise considerou o projeto meritório razão pela qual opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora o projeto a esta Comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 7, alínea D do regimento interno. Vamos ler a fundamentação, então. O projeto em análise tem por objetivo criar o Conselho Estadual de Combate a Hepatitis, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e propositivo, integrante da estrutura orgânica da Secretaria do Estado da Saúde. Conforme o artigo 2º do projeto, o Conselho tem por finalidade propor políticas que promovam o combate à propagação dessas doenças, à redução do número de casos, ampliação de políticas de prevenção e conscientização a serem realizadas através de seminários, debates e palestras, além de outros meios de divulgação midiática, de divulgação midiática, estendendo esse processo de participação social a toda população do Estado. As competências do Conselho são estabelecidas no artigo 3º, enquanto os artigos 4º e 5º definem a forma de sua composição e as regras sob os mandatos dos conselheiros. A estrutura de funcionamento do Conselho e as regiões e as regras para a realização das reuniões ordinárias estão definidas no artigo 6º e 7º. Ao final dos artigos 9º a 11º, cuidando da atuação da Secretaria do Estado da Saúde no que diz respeito à estrutura e ao funcionamento do Conselho que se pretende instituir. A Comissão de Constituição e Justiça preliminarmente detectou óbvices de natureza jurídico-constitucional que impedem a normal tramitação do projeto. Nesse sentido, informou que a matéria em análise é de iniciativa privativa do governador do Estado e que cabe a esta autoridade política e apenas a ela a criação ou extinção de órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, o que abarca a organização e a estruturação da Secretaria de Saúde, órgãos colegiados, órgãos autônomos e entidades autárquicas e fundacionais, com o objetivo de contornar os obstáculos jurídicos da proposta original, apresentou o substitutivo número 1, que em síntese altera a Lei 14.582, de 17 de janeiro de 2003, de forma a estabelecer que a implementação e a coordenação no Estado da política de combate à AIDS, às hepatites virais e outras doenças sexualmente transmissíveis, será realizada por uma equipe interdisciplinar, no qual será garantido, sempre que possível, a participação representativa da sociedade civil. A Comissão de Saúde, em sua análise de mérito, opinou pela rejeição do projeto original e, consequentemente, substitutivo número 1, por entender que a participação social nesse processo já está garantida. Além disso, esclareceu que, entre as competências do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, está a atuação na formulação de estratégia no controle de execução da política estadual de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo gestor do SUS no Estado e o estabelecimento de diretriz a ser observado na elaboração do plano estadual de saúde, em função das características epidemiológicas da organização do serviço. assim, o Conselho é competente para tratar de todas as ações de saúde que constam da política estadual de saúde, incluindo as políticas voltadas à AIDS e às outras infecções sexualmente transmissíveis. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública considerou o projeto oportuno, razão pela qual opinou pela sua aprovação no substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, considerando que a implementação das medidas constantes no projeto original implica despesas para o erário e contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial a Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Federal. Não obstante, o substitutivo número 1, da forma como foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, além de contornar os obstáculos jurídicos da proposta original, contorna também a questão do aumento de despesas, visto que contém enunciados de caráter genérico e abstrato no que diz respeito à política de combate às doenças sexualmente transmissíveis. Conclusão e face do exposto do Pinamos pela aprovação do projeto de lei nº 122 barra 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, em discussão o parecer, na hora dos inscritos, em cesse de discussão, em votação, os seus deputados e deputadas que estejam de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovados. projeto de lei nº 1.544 barra 2020, primeiro turno, altera a lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual da Habitação, criado pela lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995. Autor é a deputada Andréa de Jesus e a relatora, a deputada Laura Serrano. Palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.544 de 2020, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto em epígrafe de autoria da deputada Andréa de Jesus altera a lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, P.E., criado pela lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995. A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, que, em análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 7, D, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise pretende alterar a Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, FEH. Nesse sentido, o projeto busca incluir entre as modalidades de intervenção do FEH a concessão de dois auxílios financeiros emergenciais. O primeiro visa atender a transferência domiciliar da mulher em situação de violência doméstica e familiar e o segundo as famílias chefiadas por mulheres atingidas por calamidades decorrentes de desastres naturais. Outra modificação proposta diz respeito à inserção de novos beneficiários no FEH, quais sejam mulheres em situação de violência doméstica e familiar e famílias chefiadas por mulheres que tenham sido atingidas por calamidades decorrentes de desastres naturais. Em sua justificação, a autora argumenta que, abre aspas, a garantia de moradia digna através da efetivação de políticas públicas é uma das formas de coibir e prevenir o ciclo de violência perpetrado contra as mulheres, reforçando os mecanismos mencionados na Lei Federal nº 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. Fecha aspas. A autora esclarece ainda que atualmente 40,5% dos domicílios são chefiados por mulheres, razão pela qual, abre aspas, faz-se necessário propor e efetivar medidas para promover o direito à moradia adequada. Fecha aspas. e segura contra intempéries que possam trazer riscos à saúde e à vida das pessoas. A Comissão de Constituição e Justiça, preliminarmente, não detectou óbvices de natureza jurídico-constitucional que impeçam a normal tramitação do projeto. Contudo, concluiu pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. O referido substitutivo aprimora a redação do texto original ao esclarecer que, dentro dos critérios de renda, as famílias chefiadas por mulheres possuem precedência, além de distinguir o auxílio emergencial do subsídio temporário já previsto no inciso 11 do artigo 4º. A Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres em sua análise de mérito considerou o projeto oportuno e relevante, visto que ele, abre aspas, reporta-se em sentido amplo ao direito à moradia, aos vários problemas decorrentes do déficit habitacional no Estado e no País e, em consequência, à premência do fortalecimento das políticas públicas de habitação de interesse social. Fecha aspas. Não obstante, entendeu ser necessário apresentar o substitutivo número 2, que, em síntese, aprimora o escopo do projeto original ao especificar entre as modalidades de intervenção previstas no artigo 4º da Lei nº 19.091, de 2010, a concessão emergencial de auxílio para transferência domiciliar. Além disso, o referido substitutivo preserva as adequações anteriormente sugeridas pela Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que incorpora integralmente o substitutivo número 1. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo dessa comissão, consideramos que a implementação das medidas constantes no projeto original e nos substitutivos apresentados não implica despesas para o erário ou renúncia de receitas, tampouco contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial, a Lei Complementar Federal, número 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Acreditamos que tais medidas buscam aprimorar a implantação e a execução de programas vinculados a políticas habitacionais para a população de baixa renda no Estado, sem, contudo, majorá-lo ou alterar a estrutura do fundo e a composição dos recursos financeiros a ele destinado. Nesse contexto, é importante lembrar que, em Minas Gerais, a Lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, já dispõe sobre a constituição de dois auxílios financeiros, o emergencial, para transferência domiciliar, e o transitório, no caso de situação de risco social provocado por violência doméstica e familiar. Dessa forma, conforme manifestação da comissão que nos antecedeu, abre aspas, a explicitação do auxílio financeiro a mulheres em situação de violência no âmbito da Lei nº 19.091, de 2010, fecha aspas, não apenas colabora com a previsão normativa anterior, mas também estabelece um meio para a viabilização dos recursos necessários à sua implementação. Considerando os motivos aqui descritos, não verificamos empecilho ao prosseguimento nessa casa da proposição sob análise. Como conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1544, de 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, com a aprovação do substitutivo nº 2, fica prejudicado o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É isso, parecer. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação, ou parecer. Seus deputados, que estiverem de acordo, inclusive a nossa relatora, que certamente estará, nós permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o parecer. Muito obrigado pela relatoria. E agora, projeto de lei nº 2.524, nº 2.524, 2021, primeiro turno, dispõe sobre a gratuidade na alteração do registro civil nos casos em que especifica e dá outras providências. Autor, deputado Cristiano Silveira, o relator, deputado Ulisses Gomes, com a palavra, se tiver em condições, de ler o seu parecer. Sim, presidente. Aparecer, primeiro turno, projeto de lei nº 2.524, de autoria do deputado Cristiano Silveira, a proposição empígrafe dispõe sobre a gratuidade na alteração de registro civil nos casos que especifica e dá outras providências. A proposição em análise tem por objetivo conceder gratuidade de averbação da alteração do prenome e da qualificação de gênero no registro civil de transgêneros, travestis, mulheres e homens transexuais, intersexos, não binários e a gêneros a ser realizada perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais, sempre que o requerente não tiver condições para arcar com as custas e os emolumentos do procedimento. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, constatou que o projeto em apreço não apresenta vício de inconstitucionalidade na natureza formal. Também verificou-se que o Estado de Minas Gerais possui competência para legislar sobre essa questão. A Comissão, observando ainda a sistematização da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, que insere na referida norma a gratuidade e a verbação na alteração do prenome na qualificação de gênero no registro civil. A Comissão de Direitos Humanos, ao analisar o mérito da proposição, citou as mudanças ocorridas a partir de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal tornou desnecessário a submissão da ratificação de nome e do gênero das pessoas a processo judicial. Assim, lembrou a Comissão que esse procedimento foi desburocratizado e passou a ser realizado de forma simplificada, diretamente nas serventias dos cartórios do registro civil em todo o Brasil. Ressaltou aquela Comissão que a superação do caminho judicial para esse processo já contribuiu de forma inequívoca para garantir o direito ao nome aos transgêneros. Mas, algumas barreiras ainda permanecem a impedir o acesso pleno dessas pessoas a esse direito. É o caso dos valores atualmente cobrados nas serventias por esse serviço, inacessíveis para quem possui baixa renda. A Comissão precedente concordou com o substitutivo número 1, porque o novo texto coloca matéria no bojo da lei estadual que já regula a questão notorial e o dispositivo que elenca as isenções dos requerentes se autodeclararem sem condições de arcar com as custas e emolumentos e porque considera suficiente a autodeclaração de requerente perante a serventia cartorária de que não tem condições de arcar com os tributos inerentes ao ato. Este relator concorda com os argumentos da Comissão de Mérito e entende de que o substitutivo apresentado aprimora a matéria. Quanto aos aspectos econômicos e financeiros competências desta nossa comissão, a expectativa é de que um impacto ínfimo nessas áreas será, considerando que ocorre um número muito pequeno de atos de averbação de alteração de registro de pessoas transgêneras. O valor total cobrado do usuário para os atos de averbação de alteração de registros no caso a certidão e os arquivamentos é de R$ 76,98, dos quais R$ 68,21 são relativos aos emolumentos e R$ 8,77 a taxa de fiscalização judiciária. Para as serventias não haverá impacto, pois o artigo 31 da lei 15.424 de 2004 prevê a compensação ao ofício de registro civil das pessoas naturais pelos atos gratuitos por ele praticados em decorrência da lei conforme disposto no artigo 8º da lei federal 10.169 de 2000, bem como a compensação pelos atos gratuitos praticados pelos registradores de imóveis em decorrência de aplicações da lei 14.313. Quanto à desoneração da taxa de fiscalização judiciária, o impacto será insignificante considerando o número de atos desse tipo que ocorrem e o benefício social que ele produz. Lembramos, contudo, que o provimento número 73 do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre a averbação e alteração de prenome do gênero de assento nos assentos de nascimento e casamento de pessoas transgênicas no registro civil, tal provimento determinou que o solicitante de averbação deverá apresentar ao ofício do referido ao registro civil no ato do requerimento cópia de diversos documentos, certidão do Poder Judiciário em níveis estadual e federal nas áreas civil, criminal, trabalho, eleitoral e militar, se for o caso. Além deles, deverá ser juntada certidão de nascimento ou casamento atualizado, se for o caso, a certidão dos tabelionatos de protestos no local de residência do requerente dos cinco anos anteriores à data do pedido. O custo do solicitante para estas certidões é de R$ 90,36, dos quais R$ 72,34 são referentes aos emolumentos, R$ 14,60 a taxa de fiscalização judiciária e R$ 3,42 do imposto sob serviço de qualquer natureza, o conhecido ISSQN, quando a alíquota for de 5%. Constata-se desta forma que a documentação exigida pelo Conselho Nacional de Justiça burocratiza o processo para a verbação da alteração do prenome e do gênero da pessoa transgênero e onera sobremaneiro solicitante. Por essa razão, esse relator apresenta, então, o substituto número 2, redigido ao final desta peça opinativa, que acrescenta ao substituto número 1 da CCJ o benefício de isenção de emolumentos e da TFJ para o fornecimento dessas duas certidões exigidas para a mencionada averbação de registro civil de pessoas naturais pelo CNJ. As duas certidões cuja gratuidade foi apresentada pelo substituto número 2, também não gerarão impactos para as serventias em virtude da compensação oficial do registro civil das pessoas naturais pelos atos gratuitos por eles praticados em decorrência da lei prevista no artigo 31 da lei 15.424. Quanto à desoneração do TFJ acrescentada neste substituto número 2, mesmo com sua ampliação para os declaradamente pobres será de R$ 7,30 para o fornecimento de certidão de nascimento ou de casamento atualizada no valor de R$ 7,30 para o fornecimento da certidão negativa de protesto, perfazendo, então, um total de R$ 14,60, um impacto contínuo insignificante, levando em consideração a ocorrência em número reduzido de atos desse tipo e o benefício social que essa proposta, então, poderá ser atingida. Diante dos expostos, presidente e demais deputados, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.524 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir regidido e pela rejeição, então, do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Este pareceu. Seu relatório. Em discussão... Presidente, eu queria solicitar a leitura do substitutivo, por favor. A leitura do substitutivo que foi apresentado. A leitura do substitutivo, se for possível. Substitutivo número 2. Altera a lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais declara, artigo 1º, fica acrescentado ao capítulo do artigo 21 da lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004, os seguintes incisos, 4 e 5. Dois incisos, então. 4. Pela averbação de alteração do prenome e da qualificação de gênero no registro de transgênero. 5. Pelo fornecimento de certidão de nascimento ou de casamento atualizada e certidão negativa de protesto quando exigidas para averbação de alteração no prenome e na qualificação de gênero no registro civil de transgênero. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. São essas duas pequenas alterações no projeto de lei, presidente. Assimilou? De acordo? Então, em discussão o parecer. Não havendo quem queira se manifestar, nós vamos colocar em votação. Os deputados, a deputada e a deputada Laura Serrano, que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, de acordo com o parecer. Aprovado. Agora, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição de comissão. Sobre a mesa, um requerimento de minha autoria, conjunto com o deputado Cásso Soares, e por isso eu passo a palavra ao deputado Ulisses Gomes para que faça a sua leitura. Sim, presidente. Em discussão, requerimento, os deputados que se subscrevem requerem a vossa excelência no termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater com o secretário de Estado da Fazenda o regime de recuperação fiscal, em especial as medidas a serem adotadas para aderir do regime. Assinam os deputados Cásso Soares e Elita Arquini. Em discussão? Em votação? Em votação, requerimentos. Em votação, deputado Ulisses Gomes. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como estão. Aprovado o requerimento, devolvo a presença ao novo deputado Elita Arquini. Eu indago os senhores deputados se querem fazer alguma indagação e não havendo ou apresentar alguma, fazer algumas considerações sobre a reunião ou outro assunto. Presidente, só uma pergunta, Vossa Excelência. Pois não. O requerimento que já aprovamos há algum mês na Casa, solicitando informações com relação ao saldo bancário do secretário da Fazenda, já teve resposta? Até agora, não. e nós também, eu quero aqui informar também, esse requerimento, ele surge em função o meu, o seu também, sobre o saldo. Isso. O que nós não faremos? Até agora, não aconteceu nada, não recebemos nada. Outra coisa, nós já fizemos quatro requerimentos na comissão, aprovados pela comissão, solicitando o plano de recuperação fiscal. Também não houve resposta. porque senão é cheque em branco puro, nós precisamos conhecer. Porque permite, além disso, eles não responderam quatro requerimentos sobre o plano. E nós estamos aí acossados o tempo todo pela imprensa, e a coisa está presa na Assembleia. Não é bem assim, eu acho que precisa de todo mundo participar. Nós temos a paralisação também da Assembleia Fiscaliza, que ficou de retornar com aquela resposta, e está uma situação lamentável para essa Casa Legislativa ser ignorada pelo governo do Estado, seja na pessoa do próprio secretário que aqui esteve ou demais representantes do governo, que não respondem e a Assembleia Fiscaliza. É um crime de responsabilidade. Total. Na próxima reunião, se eles comparecerem aqui, fazendo esse convite, essa solicitação, nós vamos indagar, primeiramente, do saldo. Até que, até hoje, nós suspendemos a reunião, você lembra, e nada, não houve resposta. Eu queria fazer uma sugestão, presidente, deputado Ulisses, deputada Laura, por que não fazemos uma incursão lá na secretaria? Vamos marcar uma visita e de lá não tem como eles não apresentarem os dados. Vamos sentar lá e aguardar esses números saírem. É uma questão pública. São dados públicos. O governo fala tanto em transparência, é um princípio da publicidade. A deputada Laura pode nos ajudar com isso. O governo fala tanto em transparência que nós estamos tratando das contas públicas do governo do Estado de Minas Gerais. Simplesmente isso. Não há o que se esconder. Não entendo o porquê de não apresentarem números públicos, consolidados, verdadeiros, transparentes. É simplesmente isso que nós queremos. E não é por nenhum outro motivo. é apenas para conhecermos e sabermos o que está sendo feito, o que está sendo pensado, porque nós estamos aqui para fiscalizar também. Presidente, a palavra da deputada Laura Serrano. Obrigada. Eu só queria relembrar aqui um ponto que já foi apresentado inclusive anteriormente, que existe legislação que não, inclusive, não é, não foi estabelecida, editada na época do governo Zema. É uma legislação da época da gestão anterior do governo Pimentel que impede, ou, na verdade, veda a possibilidade de apresentar esses valores do saldo bancário do governo. Me permita, deputada Laura, me permita a interrupção. Inconstitucional. Não há nenhuma regra que sobreponha a Constituição da República. Simplesmente isso. Não há. Se há um normativo desse, é uma vergonha. É uma vergonha e um governo, Partido Novo, o governo atual, deveria, sim, rasgar uma norma dessa. Não existe isso. Eu gostaria de fazer uma consideração, até porque, quando ele diz que é inconstitucional, é um princípio. Não é isso? Quando solicitado, ainda que seja sigiloso entre poderes, é um princípio na intuição da verdade, na busca de soluções. E a intuição, ela é, no caso aí, é um princípio intuitivo de qualquer ser humano, qualquer sociedade civil organizada. Então, eu acho que, não sei da lei, não conheço uma lei que proíbe o princípio da publicidade. Eu até queria perguntar, deputada Laura, qual é o normativo que impede? Eu gostaria de solicitar o apoio da consultoria para ter esse retorno. Por favor, presidente, pela ordem, eu poderia explicar essa situação, deputada Laura? Presidente, presidente. Então, deputada Laura, com a palavra, esteja à vontade, não se interrompemos. Eu solicitei o apoio da consultoria para me passar o normativo. Poderia manifestar, presidente, nesse caso? Pois não, com a palavra. Deputada, na verdade... Se a gente puder aguardar o retorno da consultoria, eu queria solicitar que pudesse sustentar a reunião por algum momento. Enquanto eles buscam, eu não vejo problema. Eu queria só relatar essa situação. Deputada Laura, sinceramente, assim, todo o respeito e sinceramente, é uma questão de, como é que eu posso dizer a palavra certa para não ofender ninguém, nem dizer que estou defendendo a ação do governo passado, nem querer confrontar a ação. Agora, o que eles usaram no governo passado de forma a compreender a lei de acesso à informação? Foi requerido por alguns deputados na gestão anterior essa informação. O secretário, à época, usou de artigo da lei federal de acesso à informação, dados que um artigo, eu tenho que pegar, se a consultoria pegar para a gente, são dois artigos que falam sobre informações que possam prejudicar a nação brasileira, você traz essa lógica para a questão estadual, prejudicar algum tipo de informação que prejudique o Estado. E nunca houve uma lei específica que diz o saldo bancário não pode ser colocado. A resposta que o secretário dava à época foi encaminhada por ofício aos deputados e foi aceita. Os deputados não questionaram esse entendimento do governo, do então secretário da Fazenda anterior, o que eu acho equivocada e errada, sobretudo no que a Assembleia tem direito a acesso. O que o secretário, quando esteve aqui, tentou usar foi dessa mesma justificativa que o então secretário Bicalho usava. então é uma compreensão totalmente equivocada da legislação federal, o acesso à informação neste caso, não tem nenhum dado que venha prejudicar o Estado de informar o seu saldo bancário, não coloca em risco a situação do Estado. Então não há uma lei específica, não há uma normativa, há uma compreensão e que de forma, eu vou usar a palavra aqui, expertise do secretário à época, ele justificou isso, os deputados aceitaram. Acho que essa casa não deve aceitar essa compreensão da lei, porque não, porque está equivocada e nada mais, nada menos do que fazer valer a lei de acesso à informação e uma informação que é de suma importância para a Assembleia e diz respeito à transparência do Estado que não está sendo transparente. Então garanto para a V. Exª, não há uma lei que sustente essa ocultação de informação de dado tão importante que diz respeito ao saldo bancário, não há. não há razões de Estado, razões de Estado, de política de governo que seja tão imperativo que não possa fornecer, ainda que seja sigiloso, ao outro poder legislativo que fiscaliza a legislação e etc. Pela ordem, presidente. Eu ainda questiono a deputada Laura com toda tranquilidade, deputada, assim, ainda que exista algum tipo de normativo, a senhora concorda em que os números das finanças públicas, elas não devam ser transparentes e trazidas a público? Eu aproveito para questionar também com toda tranquilidade ao nosso presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, se o saldo bancário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é público. Todas as pessoas têm acesso ao saldo bancário da Assembleia de cada um dos 77 gabinetes parlamentares que nós temos aqui nesse poder legislativo. É um ponto importante a ser trazido nessa discussão. Da Assembleia, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, todos são órgãos públicos e devem. Mas a senhora não respondeu a minha pergunta, a senhora devolveu com outra pergunta. Eu gostaria de saber o saldo bancário da Assembleia. A minha pergunta, deputada, a senhora tem o direito de não responder, mas a minha pergunta é se a senhora concorda de que o Estado de Minas Gerais não deva trazer a público as informações das questões orçamentárias financeiras. Eu respondo com muita tranquilidade. Eu acho que a gente precisa, é imperativo que a legislação seja respeitada. Se a legislação atual veda... Tudo bem, deputada, não respondeu. Nós precisamos respeitar a legislação. deixe essas circunstâncias no ar até que a gente tome uma providência. Qual a proposta que eu gostaria de oficializar o pedido de uma visita à Secretaria da Fazenda? Ou seria... A consultoria nos passou aqui, o secretário respondeu no dia 2 de setembro, é isso? Exatamente. Ele respondeu à Assembleia no dia 2 de setembro dizendo que não responderia a essa pergunta, ou seja, escondendo de novo a informação com base... Aí no artigo que eu vou ler para a vossa excelência, deputado, com base na lei de acesso à informação à LAI, a lei 12.597... Pela ordem. O artigo 23, incisos 2, 4 e 7. Eu vou ler. O artigo 23 da lei diz, são consideradas imprescindíveis à segurança na sociedade ou no Estado e, portanto, passíveis de classificação às informações cuja divulgação ou acesso restrito possam... O que ele usa como base para não dar informação? Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país ou que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais. Ou seja, essa informação de saldo, eu não vejo que coloque em risco a condução das relações internacionais no caso do país e do Estado. Quarto, que o secretário usa como base para não informar, oferecer elevado risco à estabilidade financeira e econômica ou monetária do país, leia-se, do Estado. Essa informação não coloca em risco a situação monetária do Estado. E a última, justificativa dele, que é o inciso 7, por caso venha a colocar em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e familiares. Vamos trazer isso para o Estado, colocar em risco instituições e autoridades estaduais estrangeiras ou familiares. Não põe em risco. Ou seja, ele está usando o subterfúgio de forma equivocada, eu não quero aqui deixar de registrar, eu não concordo se o ex-secretário usou isso, foi de forma errada, independente se estava defendendo o nosso governo ou não, acho que estava errada e os deputados que naquele momento aceitaram a opinião dos deputados, eu acho que essa não é a minha opinião, eu não aceito isso como uma justificativa para ocultar a tamanha importância dessa informação e muito menos esta comissão e a esta casa legislativa. Baseado nesses dados de colocar em risco a situação do Estado, isso é inaceitável. Então, é uma resposta que, infelizmente, não condiz com aquilo que o próprio governo fala que é de transparência, ou seja, uma mentira, não tem nada de transparência nisso porque está escondendo e se escondendo atrás de algo que não se sustenta aqui. Não tem nada numa informação de saldo bancário que põe em risco a situação financeira do Estado ou de autoridades ou de seus familiares. Falar o saldo coloca em risco? Me perdoe. Pela ordem, presidente. A palavra do deputado da Lávio Serrano. Só para esclarecer, eu queria agradecer à consultoria por nos ter apresentado o ofício, mas eu estava me referindo ao decreto, inclusive ao decreto assinado pelo governador Pimentel, governador da gestão anterior do partido, do deputado Ulisses, que veda essa possibilidade. Então, não se trata do que está referido aqui nesse ofício, mas do decreto assinado pelo governador anterior e que é válido ainda hoje. Você pode ler para mim um decreto? Deputada Laura, deputada Laura, eu solicitei, eu só estou esclarecendo. Não existe. Deputada Laura, decreto se revoga, decreto equivocado, ou então o governo atual concorda com o decreto. Então, decreto equivocado, o governador revoga. É a coisa mais simples do mundo. Nós não estamos falando de lei, nós não estamos falando de normativas que impeçam. Depende da boa vontade do governo do Estado. Apenas isso. Eu só quero deixar claro que é um decreto que durante os últimos quatro anos anteriores à gestão Zema valeu, não foi questionado. É importante que a população saiba disso. Nós estamos tratando da questão atual, deputada. esse decreto não existe. Vamos falar assim, vamos acabar com as mentiras aqui. Ele não existe. O secretário falou aqui, ele não existe isso. Ninguém aparece com isso. É uma mentira. E uma mentira da qual, se fosse verdade, porque é uma mentira, não existe. Se fosse verdade, é só revogar. Não dá para dizer assim, esconder, não ser transparente, dizer a culpa é do outro que nunca fez. Primeiro que é mentira, eu quero dizer de novo, é mentira. Não existe esse decreto. O governador Pimentel não decretou sigilo nessas informações. O secretário usou de um artigo da lei do qual o mesmo está usando agora. Mentira. Não existe esse decreto, deputada Laura. Não existe mesmo. Estou falando com toda... E peço mil desculpas se aparecer alguma coisa nesse sentido, mas eu já procurei. Não existe isso. É um discurso que foi colocado e fica sendo sustentado numa mentira. Mentira. Vou repetir. Não existe. Não estou dizendo que a senhora está sendo mentirosa. Mentira, para a vossa excelência, e a senhora está comprando essa mentira. É só procurar um decreto que não existe. Não vamos cair nessa mentira. Era mais bonito o governo falar assim, eu não vou dar essa informação. Vai na justiça. E nós vamos fazer uma representação do Ministério Público, o Partido Novo que se diz transparente, fala assim, não, nós não vamos dar essa informação. Beleza. Agora, não dá para se esconder, negar, atacando, baseado numa mentira. É mentira. Não existe decreto do governo passado, como eu estou dizendo a vossa excelência, e não estou concordando com o que fizeram. Eu não perguntei lá atrás, eu sabia, me falaram lá o saldo na época. Os requerimentos que foram aprovados nessa casa, na gestão anterior, receberam essa resposta. Agora, se o deputado, à época, aceitou a resposta, não foi na justiça e ficou calado, foi um movimento do deputado, daquela época. Eu não fiz esse requerimento, eu tive a informação. Agora, o que não pode é hoje. A gente tendo clareza de que essa informação é fundamental, ela é de direito da população e dever da Assembleia, a gente não ter essa informação baseada em mentira, porque não existe um decreto, não existe. Então, me desculpe, volto a dizer, não estou dizendo que a vossa excelência está mentindo, porque venderam uma mentira para a vossa excelência. Então, apenas pediria com todo respeito que a vossa excelência não sustente essa mentira, a não ser que inventem um decreto lá. E, por fim, se aparecer algum decreto que dê algum tipo de interpretação nesse sentido, que, como o deputado Castro disse, seja revogado. Desculpa, mas... Nós vamos... É isso. Fazer alguma consideração? A deputada Laura Serrano? Não. Então, vamos prosseguir aqui. Tem um outro requerimento sobre a mesa. Sendo sentido, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Sustentária, os deputados que estes subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6 do Regimento Interno, seja realizado visita à Secretaria de Estado de Fazenda no município de Belo Horizonte para conhecer, para conhecer as medidas a serem adotadas pelo Estado para aderir ao regime de recuperação fiscal, bem como as informações solicitadas pela Comissão, à Secretaria, ainda pendentes de resposta. Eu acho que isso aqui resolveria o problema. Mas vamos colocar em votação. Srs. Deputados e a deputada Laura Serrano, se estão de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida... Indago, se tem mais alguém que queira fazer uso da palavra. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, agradecemos a presença de todos, determinamos a lavratura da ata e encerramos o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.